Pois é, meus amigos ouvintes, internautas, você da Rádio Andaiar, você também no nosso site andaiar.com.br Esse é o acesso da Avenida Cosme Damião para o Alto Santo Antônio pela passarela O povo reclamando da lâmpada queimada daquele porte que está próximo a esse rapaz indo de bicicleta O acesso complicado também Os moradores falaram com a gente dessa encosta que precisa de manutenção Rede de esgoto acaba indo o esgoto para a BR, BR-101 Portanto, a passarela do Alto Santo Antônio com a Avenida Cosme Damião